Já eu quero amanhecer Buscando paz dentro de mim Tempo de viver Sem lucidez pra nunca ter fim Deixa o coração levar A minha mente pra onde ele quiser Eu só quero descansar Quando eu não aguentar ficar de pé Busca a beira do mar tão doce Busca a beira do mar tão doce Mas como você Como você Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.